Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha a dica de hoje que a gente está trazendo aqui para o canal. Olha para essa lindeza, eu fiz nessa cor, não sei se é um rosa seco, um nude, olha para essa belezura aqui de laço. Gente, fala para a gente se não está uma fofura a dica de hoje e no vídeo aqui com vocês, a gente vai fazer esse rosa maravilhoso. Gente, as meninas pediu para a gente trazer papo, tá? Elas deixaram uma foto lá, mandaram uma foto para a gente no meu grupo do WhatsApp para a gente trazer o vídeo. E ela perguntou se eu conhecia, eu vi lá no canal da Gabi Mendes. Olha para o resultado fantástico desse laço. Aí eu vi e resolvi trazer aqui para o canal para vocês, tá bom, meus amores? Espero que gostem. Deixa o like aqui, se inscreve no canal se é novo ou nova por aqui e não esquece de ativar o sininho para não perder as novidades, tá bom, gente? Olha que delícia de laço, bem bacana para estar fazendo. Deixa eu dar a medida aqui. Ele aproxima quase 12 centímetros. Eu fiz com fita de gorgurão e organza, antes que vocês se perguntem por esse brilho que aparece aqui. Epa! Você pode colocar, eu coloquei uns estraisinho, um miolo de pérola e você arruma da maneira que você quiser. Tá bom, meus amores? Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Conta aqui para a gente qual a cor que você mais gostou da nossa dica de hoje. Vamos lá para as medidas e os materiais. Bom, gente, a gente vai estar mostrando para vocês como que a gente vai fazer o passo a passo de hoje, tá bom? Passar todas as medidas e os materiais é necessário para a gente estar fazendo o nosso vídeo de hoje, tá bom? Deixa eu dar a medida dele depois de pronto. Às vezes eu esqueço, eu vou dar a medida dele com base e tudo, tá, meus amores? Ó, gente, quase 12 centímetros, tá? 11 e um pouquinho, certo? Não sei se ele fica legal com duas fitas de gorgurão que eu não fiz. Ele tá na base de o amoro invertido. Eu já deixei um lado pronto. Gente, eu vou fazer a outra parte do amora e eu vou dar a dica para vocês, tá vendo que ele já fica assim no formato arrumadinho? Tem gente que não consegue fazer esse formato direitinho no amora. Então, no alinhavo eu já vou mostrar para vocês como que faz para ele já sair assim bem bonitinho, tá bom? Vamos lá para as medidas e os materiais. Gente, antes que você me pergunte, eu tô usando o gorgurão e é uma fitinha de organza nos três laços que eu vou estar utilizando hoje. Eu tô usando o gorgurão para laços e uma fitinha de organza, certo? Então, vamos lá. Para a base, que é para esse laço aqui de baixo, aí eu vou estar utilizando quatro vezes. Você pode fazer com fita única. Você pode usar duas vezes, tá? Fita de número nove. Ó, gente, aqui são 34 centímetros, tá vendo? Ok? E para o laço de cima, eu vou estar utilizando duas vezes. Você pode usar uma também. Eu tô usando duas porque eu tô usando organza. Como eu falei, acho que vocês podem usar outra fita aí que fica legal. 46 centímetros, ó. Nesse aqui de cima, eu usei 44, tá? 44, nesse aqui de cima. Aí, as pontas ficou nesse tamanho. Aí, eu vou usar 46 para ver que tamanho fica as pontas, tá? A marcação, tá? A gente vai aumentar a medida, eu vou. A marcação é a mesma. Se você fazer do jeito que eu for fazer aqui, não vai alterar em nada, tá bom? Então, vamos lá. Você acha o meio, tá vendo? Põe o alfinete. Agora, a gente abre aqui, ó. Do alfinete do meio para aqui, 11 centímetros. Do alfinete do meio para cá, 11 centímetros. Então, o que sobrar aqui vai ser as pontas. Então, não vai influir em nada, tá bom, gente? Então, vamos lá. Daqui para cá, ó. 11 centímetros, tá vendo? De cá, a mesma coisa. 11 centímetros, certo? Então, a gente vai fazer o passo a passo. Ó, gente. Esse miolo, a gente tem vídeo aqui no canal dele. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Porque eu sei que muita gente me pergunta. Então, aqui a gente vai achar o meio, para a gente fazer o laço base. A gente põe um alfinete, certo? Porque essa fitinha é tão delicada, a gente tem que trabalhar ela com bem carinho, tá? Pronto. Feito isso aqui, ó. A gente vai deixar ele nessa posição. A gente vem fazendo um U, né? Um U. Aí, eu pego a mão direita. Eu vou achar o meio aqui da fita de baixo. Aí, eu venho com a direita aqui, ó. Pro meio da fitinha de baixo. Certo? Deixa eu achar aqui um alfinete, gente. Aqui, achei. Então, agora a gente vai achar a metade desse total de fita aqui. Então, a gente vai achar o meio. E pôr o alfinete. Caso você tenha dúvida, você faz isso aqui, tá vendo? Aí, você acha o meio. Nessa mesma posição aqui, ó. Você abre aqui, ó. Com a mão esquerda. Trouxe pra dentro. Tá vendo? Agora, você traz pra cima. A gente une os alfinetes. A gente une os alfinetes. Agora, que vai ser a modelagem do laço. Aí, gente, tá assim, né? Você vai pôr o biquinho de pato. E agora, você vai modelar, ó. Antes do alinhado. O que é que eu faço aqui, ó? Eu faço isso aqui, ó, gente. Eu vinco aqui essa ponta, ó. Eu dou uma vincada aqui. Eu não vou passar o isqueiro nesse, porque é da fita de organza. Mas, se você puder dar uma vincada aqui, ó. Quando você estiver usando a fita de gorgurão, ó. Você vem aqui com o isqueiro. Pra ele ficar esse formato. É a mesma coisa aqui, ó. Aí, eu já deixo ele bem cuvadinho, assim. Porque, na hora que você... Isso vai fazer... Ah, tá. Já vai fazer a diferença? Vai, sim. Na hora que você fizer o alinhado, ele já fica na posição certa, tá? Porque tem umas fitas também que são teimosas, não contribui, não colabora, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, tá? Bem na pontinha. Deixa eu tirar aqui. Ó. Bom, de cima pra baixo, são oito pontos. Dois. Três. Quatro. Já vou tirando o alfinete. Cinco. Desci. Aí, os dois lados você faz iguais, tá? Vou segurar aqui, ó. O sexto, a gente vai prender essa ponta. Seis. Sete. E oitavo, a gente vai prender essa ponta daqui. Oito. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Então, você... Na hora do que você for puxar o alinhado, você já arruma ele também, gente. Não deixa ele todo doido bagunçado, pra depois você arrumar que puxar o alinhado. Então, a gente tem que ajeitar logo ele e puxa. Ó. Segurei aqui, tá vendo? Como ele já fica formadinho. É bom você fazer isso. Puxa bem. Você leva a agulha de volta. Fazer esse arremate aqui. Agora, eu vou arrematar. Aí, depois, a gente vem com a cola quente. Deixa eu pegar aqui. Minha tesoura. Minha cola quente. A gente vai unir. E vamos deixar ele aqui, tá? A gente vai deixar ele secar aqui e a gente vai fazer a outra parte, tá bom? Reservei a base, a gente vai fazer o outro. Gente, a minha maneira de fazer, eu fiz diferente da dela. Porque eu fiz, ela fez pelo um lado e eu fiz pelo outro, que eu achei mais prático, vamos dizer assim. Eu já dei as medidas pra vocês, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou com a mão direita. Você vai fazer isso. Você traz aqui pra frente. Você traz pra frente. Aí, você vira assim, ó. Fazer esse movimento. Esse alfinete aqui, ó. Ele vai ficar aqui em cima. Observe. Deixa eu colocar ele aqui. Tá? Deixa eu ajustar ele aqui. Tá vendo onde que ele vai ficar? Aí, ela faz pelo outro lado, tá, gente? Vou desmanchar. Vou fazer mais uma vez. Ó. Você pega aqui, ó. Traz a fita pra frente. Deixa eu afastar. Trouxe ela aqui pra frente, ó. Tá na minha moça. Só vai girar, ó. Girou. Aí, você deita ela aqui em cima. Tá? Deitou aqui em cima. O que é que a gente vai fazer? Você vai ajustar aqui. Esse alfinete tem que ficar aqui, ó. Na fita. Tá vendo? Ficou aqui. Você... Confere tudo direito. Aí, você traz. Pra frente. É aqui a marcação do meio, né? Essa fita aqui, ela vai passar só um pouquinho da marcação. Porque o alinhavo vai ser aqui, tá, meus amores? O alinhavo vai ser aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar meio milimetrozinho. Tá vendo aqui? Opa! O quanto que eu passei do alfinete do meio. Então, vai ser isso aqui só. Que a gente vai trapassar. Vou prender. Vou conferir se o alfinete tá tudo ok. Aqui atrás, ó. Se não tiver, tem que tá. Tá vendo? Que o meu ainda tá fora. A gente puxa mais um pouquinho. E dá tudo certo. Em nome de Jesus. Pronto. Prendi. Tenho isso aqui. Eu vou tirar esse alfinete. O do meio continua, tá? Como eu falei, a gente passa um pouquinho. A mesma coisa a gente fazer com o lado de cá. Você traz ele pra frente. Você traz a fita aqui, ó. Você leva ela pra frente. Deixa eu segurar aqui melhor. Eu trouxe ela pra frente. A gente só vai fazer isso aqui, ó. Virar. Deixa eu fazer com a mão esquerda pra ver se fica melhor. Eu levei ela pra frente. Eu não vou te tirar da posição. Aí, a gente vai girar. Girei aqui pra cima. No que girou, você só faz esse movimento. Ajusta pra ele ficar aqui, ó. Acho que deu pra vocês entenderem. Deixa eu olhar aqui atrás, ó. Se traz o alfinete pra aqui, tá vendo? Segura tudo. Agora, a gente vai passar ele um pouquinho de nada por cima da fita de baixo. Só pra alinhar, vou a gente pegar ele. Arruma tudo, ó. Arruma tudo. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu prender também. Vou olhar aqui atrás, tá tudo ok. Vou tirar esse alfinete. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu virar aqui. A frente é essa, tá, gente? Você ajeita aqui, ó. A frente é essa. Deixa eu colocar aqui. Mais um prendedor aqui. Eu vou tirar esse alfinete do meio. Eu só não vou tirar os da lateral. O do meio a gente tira. A nossa frente é essa. Tomara que dê pra vocês entenderem. Epa! Já vai eu batendo na câmera. Então, a gente vai começar o alinhavo por aqui. O primeiro ponto, ó. Eu vou colocar aqui. Onde eu tenho que prender essas duas. As duas partezinhas aqui, ó. Coloquei a agulha. Então, prendeu as duas, tá vendo? Prendeu. Um. Agora, a gente só vem descendo. Dois. Esse é esse ponto. Isso aqui. A gente vai alinhavar isso aqui. Dois. Vou olhando. Se tá pegando. Deixa eu consertar aqui, tá, gente? Dois. A gente tem que alinhavar. E a gente vai olhando os dois lados. Antes de você colocar a agulha toda, você confere. Três. Quatro. Tá vendo? Pegou. Eu tô olhando. Deixa eu olhar bem com paciência. Cinco. Não pegou. Agora pegou. Tá vendo? Cinco. Deixa eu tirar. Ele não é complicado, gente. É porque na hora que a gente tá gravando, no instante a gente faz ele. Quando aprende o primeiro. E agora o sexto. Aí eu olho aqui atrás. Pegou. Pronto. Vamos tirar aqui. Olha o alinhavo. A parte de trás. E a parte da frente. Gente, isso aqui me incomoda tanto quando fica um excesso de linha. A gente puxa. Faz três gominhos aqui. E... Dá uma ajeitada aqui. Pera aí. Puxei. Vamos dar uma voltinha. Ó. Uma, duas. A gente tem que gravar na paciência, né, gente? Deixa eu dar meu arremate aqui. E agora a gente só vai montar. Ó. As pontas, cada um corta como achar melhor, tá? Você corta, você sela. Deixa eu ajeitar aqui. Aí depois de cortar as pontas, ó. Você dá aquela selada bacana. Você borda. Você faz o que você quiser. Tá bom? Colocar aqui um pouquinho de cola de nada. E a gente vai posicionar aqui no meio. Você deixa ele mais pra cima. Um pouco mais pra baixo. Aí você arruma ele aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa mais pra fora. Eu gostei ele mais pra fora do que pra dentro. Tá? Deixa eu pegar o bico de pato. Você vai pôr o bico de pato aí. Um pouquinho só de cola. E eu vou fazer meu acabamento com a fitinha. Vou passar a fitinha em volta, tá? E depois eu vou prender aqui pra vocês verem. Ó, gente. Eu abro aqui, ó. Eu puxo as perninhas, tá? Eu puxo as perninhas e a gente arruma aqui. Eu passei uma fitinha. Zero e pode. Desculpa aí, gente. Menino na rua gritando. Vou posicionar aqui meu miolo, tá? Vou posicionar o miolo. E vou prender aqui, ó, gente. No bico de pato. E já volto aqui com vocês. Ó, gente. Depois de pronto, eu prendi em off. A gente dá mais uma ajustada. O laço realizado com sucesso. Espero que vocês gostem. Beijo enorme no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.